Ô querido, deixa eu te perguntar um negócio aqui. Você gosta quando alguém fala mal de alguém pra você? Tem umas conversas assim, meio distorcidas, que te fazem bem? Sim ou não? Seja sincero. Tem alguém que sempre tá falando mal de outra pessoa pra você? Eu queria pensar hoje nas consequências disso e por que você permite isso. Esse papo vai ser muito legal, por isso não sai desse vídeo. Por ora, por favor, se inscreva no meu canal, toca no sininho, sininho todas, pra receber notificações diárias, porque todo dia eu faço um vídeo aqui, o Bom Dia com Oração, tá certo? E eu queria te pedir, se você gostar do vídeo, pra me dar um like. Me dá um like, copia o link do vídeo e manda pros seus grupos de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, manda pra todo mundo a informação sobre esse vídeo, tá bom? Provérbios capítulo 18, versículo 8, diz assim, As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do homem. Olha que coisa! As palavras do caluniador, quem é o caluniador? É aquele que inventa coisas sobre outros. O caluniador é um acusador, um acusador mentiroso. Olha o que diz o texto, as palavras do caluniador são como petiscos deliciosos. Aqui no Rio de Janeiro, todo ano, tem uma competição sobre comida de botequim. E às vezes mostra na televisão as comidas dessa competição. Aí mostra aquela linguiçinha com pimenta, mostra aquele caldinho de feijão com torrejo e não sei o quê, mostra aquele bolinho de bacalhau, mostra o pastelzinho, não sei o que lá, a gente olha praquilo, chega a salivar. Porque petisco de botequim, ah, tem muita coisa gostosa. Pode até não fazer muito bem, pode até ser meio gorduroso, né? Mas gostoso é. Ah, aquela costelinha com molho barbecue, com um pouco de empim frito e tal, salgadinho, nossa, aquela farofa especial de linguiça com ovos e bacon, tem um monte de coisa. É uma delícia. O texto vai falar que as palavras do caluniador são como petiscos deliciosos. Que comparação mais doida, não é verdade? Mas vamos tentar entender? A questão é a seguinte, do mesmo jeito que você quando come um petisco desse, e é gostoso, o sabor é gostoso, e você come, você repete, mas depois, pro seu organismo, não é tão legal, porque tem muita gordura, porque tem muito açúcar, porque atrapalha o seu colesterol, da mesma maneira, quando você ouve a palavra do caluniador, é gostoso. Na hora é gostoso. Por que que é gostoso? É gostoso porque ele infla a nossa maldade. Ele infla o nosso ego. Se alguém está falando mal de outra pessoa, significa, você que está ouvindo não é igual a outra pessoa. A outra pessoa é isso, é aquilo, é aquilo outro. Se eu estou falando para você, é porque você é diferente. A sensação que a gente tem é que a gente está sendo colocado num outro patamar. A sensação que a gente tem é que a gente está vencendo alguma competição de qualidade de pessoa. A sensação que a gente tem é que aquela pessoa que está nos contando e nos afirmando que alguém é assim ou é assado, que essa pessoa reconhece valores em nós. E é pura mentira. As pessoas que estão falando para você de alguém, vão falar também de você para esse alguém. Aliás, existem pessoas especialistas em manipulação por guerra, manipulação por conflito. Fala desse para esse, fala desse para esse, os dois não são amigos. E ele fica aqui no meio, ele é amigo de todo mundo. Ele é a pessoa boa. Eu falo com o fulano e eu falo com o ciclano. Mas o fulano e o ciclano não se falam. Por quê? Porque ele fomentou. Às vezes você tem um líder numa organização que adora colocar funcionário contra funcionário. E ele acha lindo isso. Porque aí ele manipula todo mundo. Esse tipo de liderança já deu. Não funciona. Vai dar errado. Não se sustenta há muito tempo. Mas como tem gente que ouve a acusação e ouve como se fosse um petisco, gosta, só que depois vai ter uma indigestão. Depois vai ter uma dor de barriga. Depois vai ter uma cólica. Depois vai ter um problema porque excedeu o limite de glicose. Ou seja, o final das palavras do caloniador que dão uma sensação para a gente positiva na hora são destruição. Que destruição? Destrói o teu caráter. Destrói a tua percepção de quem você realmente é. Destrói a sua generosidade. Destrói a sua bondade. Você começa a escutar coisa ruim sobre outros. Você começa a se viciar em ouvir coisa ruim. Se viciar em pensar coisa ruim dos outros. Se viciar em julgar as pessoas. E o pior de tudo é que você vai recebendo, recebendo, recebendo. Daqui a pouco é você que está caluniando. Muitas vezes caluniando porque você está repetindo uma coisa que você ouviu que você não tem prova nenhuma. Mas você ouviu de alguém e você achou interessante. E aí você começa agora a reproduzir. E aí você começa a reproduzir. E aí você vai ficando uma pessoa pior. Você vai se tornando uma pessoa pior ainda. Por quê? Porque agora você não apenas ouve. Você tem prazer em passar adiante. E quem começa a passar adiante começa daqui a pouco a aumentar o que passa adiante. Primeiro é só fofoqueiro. Depois ele é mais que fofoqueiro. Ele é um maledicente. Ele é uma pessoa que fica incrementando ainda a informação que recebeu. E aí, querido, quem vai passar mal no final das contas? Você. Vai passar mal. Como que eu vou passar mal? É fácil. Primeiro, você vai ficar uma pessoa pior no seu interior. isso já é ruim. Segundo, você vai perder amizades. Porque as pessoas de bem não aguentam ficar perto de pessoas do mal. Pessoas que falam mal dos outros tempos inteiros, pessoas que prejudicam os outros tempos inteiros. Isso não é gostoso para quem é de bem. Quem é de bem não quer ficar num diálogo desonesto, num diálogo negativo o tempo inteiro. Então, você começa a perder relacionamentos. Terceiro, você vai passar uma vergonha. Por quê? Porque você fala uma coisa do Joãozinho para o Pedro. Um dia, o Pedro conta para o Joãozinho. Ou o Pedro vai contar para o Antônio, o Antônio vai contar para o Joãozinho. E alguém vai te chamar na responsabilidade. Fala, vem cá, falou de mim por quê? Quem é você? Está julgando a minha vida por quê? Você me conhece? Você pode afirmar isso que você falou? Você tem como provar o que você disse sobre mim? E muitas vezes, isso envolve até a ação na justiça. Eu já vi gente que falou demais e depois foi processado. Então, querido, é que nem um petisco ouvir coisa ruim dos outros. Mas quem vai passar mal e pode morrer é você. Quando alguém me fala mal de alguém para você, você fala assim, cara, você pode provar? Segundo, você já falou com a pessoa isso que você está me falando? Terceiro, por que você me procurou para ouvir sobre isso? Já pergunta três coisas para o camarada para ele entender que você não está afim de ouvir coisa ruim sobre ninguém. Você está afim de ouvir coisa positiva para você até modelar essa pessoa, aprender com essa pessoa e ter uma vida melhor. Que Deus te abençoe, que você tenha sabedoria para não dar o seu ouvido aos petiscos destrutivos saborosos na hora, mas mortais depois. Senhor, prepara-nos com a vida abundante, com mais sabedoria, sem nos envolver nas mentiras, nas falcatruas de conversas acusatórias. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Foi abençoado pelo vídeo? Me dá um like aí, um like. Faz o seguinte, copia o link desse vídeo, vai lá naquela setinha torta, vai lá, compartilhar. Aí tem copiar link, copia o link, vai lá nos seus grupos de WhatsApp, cola lá, leva esse recado para mais alguém. Tá bom? Deus te abençoe e até amanhã, porque amanhã é dia de bom dia coração. Até lá. Você tem enfrentado gigantes como medo, culpa, desânimo, ressentimento? Essas coisas têm roubado a sua felicidade, prejudicado a sua caminhada de uma vida plena? Quer viver uma vida de mais paz, de mais perdão, de mais tranquilidade? Eu quero te ajudar nisso. Alguma dessas áreas afeta a sua caminhada e talvez você nem saiba afeta mais do que você imagina. Você nasceu com sucesso, você nasceu para brilhar, mas você precisa fazer a sua parte. Esse é o tempo. Você está no caminho da vitória. Chega de viver isso. É o tempo do recomeço. E aí Legenda Adriana Zanotto